E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Hoje é um dia aqui, mano, muito feliz pra mim, porque a CB1000, galera, tinha dado um problema, né? E nesse momento aqui, eu acabei de receber uma ligação do Paulinho, que é o meu mecânico, falando pra mim lá ver a moto. E mano, eu tô muito ansioso, porque ele falou que fez uma modificação na CB1000, além de ter arrumado ela, que deixou ela muito mais chavosa. E é isso, o que eu tô mais ansioso pra ver, né mano? A CB1000 não chegou a dar um problema grande, mas começou a dar um probleminha. E agora, velho, o Paulinho falou que mexeu. Quando o Paulinho fala que mexeu em alguma coisa, é porque lá vem, vem coisa assim que, tipo, é de se ficar de boca aberta, sabe? O Paulinho, mano, é um dos melhores mecânicos do Brasil. Toda vez que ele mexe na moto, o negócio fica louco, fica doido, doido, doido. A XJtona tá até triste, né? Porque a CB1000 foi pra lá. O Jack também tá com saudade da CB1000, né? Pode falar, cachorro, você não tá? Eu tô também. E a CB1000 tem até uma irmãzinha, ó. Essa aqui, ó, vou presentear a vocês lá no meu Instagram. Essa aqui é uma moto que eu comprei pra um inscrito, né? E vai sair uma foto em que eu vou sortear ela lá no meu Instagram. Então corre no meu Instagram e já me segue pra você participar. Que essa fanzera aqui, mano, zerada, pode ser sua, mano. Olha que moto bonita, mano. A moto tá top e um de vocês vai ganhar ela. Um de vocês vai ganhar. Já pensou, Lima, em ganhar uma moto dessa? Ah, vai pro céu, eu vou participar, hein? Vai participar? Participar. E vai ser bem fácil participar, mano. Vou comentar um dia inteiro, passar com até o Instagram e bloquear. Então, o problema é vocês aqui de casa ganharem. Se o povo achar que é xuxo, mano. É, mas eu vou dar uma coisa. Eu sou seu inscrito também, enfim. Faz anos que eu sou seu inscrito, mereço também. É, é. Vamos ver, né, mano, quem que vai ser o ganhador dessa moto aqui. Mano, eu tô muito ansioso pra ver quem que vai ser o ganhador. E tem os patrocinadores também. Se você quiser dar um up no seu Instagram, ganhar mais de 30 mil seguidores, vai lá no meu Instagram, tem um telefone rolando lá. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo esse telefone. Por 1.500 reais, você entra pra participar e vai ganhar mais de 30 mil seguidores no seu Instagram. É garantido, mano, é garantido. Então, ótima oportunidade aí pra quem quer dar um up no seu Instagram. Vamos buscar CB1000 comigo? Bora, filho. Bora? Tá afim de ir dar uma volta? Vamos, bora, bora, bora. Vamos dar um rolê em Londrina? Bora, bora, bora. Simbora? Vamos buscar CB, moleque, que eu tô ansioso. E deixa o like aí, se inscreve no canal. Vídeo novo aqui todo dia, hein? Meio dia e seis horas da tarde. Vamos abrindo aqui. O Jack cagou no canto da roda pra variar, né? Vamos que vamos, mano. Vamos que vamos. Vamos ver aqui, dar uma partidinha. Aí. E vralto. Mano, cheguei aqui. Esperando o Paulinho voltar, que ele pudesse comprar um negócio ali. Cadê de cara com essas motos, mano? Olha isso. Olha essa moto aqui, velho. Olha, tem asa, parece, velho. Tá, pega, mano. Qual que é essa aqui, ó? Tem quatro S. Essa asa aí dá um downforce pra ela não empinar. Você é louco? Olha isso, mano. Olha o banco dela. Tem até passagem de ar ali. Enfim, vou dar uma ligada aqui, mano. Vai que eu sou expulsa daqui, mas dá nada não. Vamos ver. A painelzinha dela, ó. Nossa, que louco, hein, mano? O que liga isso aqui? Eu não sei. Se eu consigo puxar aqui. Que louco, velho. Caraca. Moleque. Que foto brava, hein? Que foto brava. Olha aqui a lupinha dela. Olha o seu trabalho. Nossa. Sobe ou não? Nossa. Brava demais, hein, mano? Deixa eu desligar isso aqui, né? Desligar isso aqui. Que quem sabe um dia não chega numa dessa, né? Isso aqui é trator, hein, mano? Agora, pra saber daquela ali, ó. Tá ali naquele canto, ó. Aquela ali, ó. Não é a XJ Turbo ali, não. A XJ Turbo ali, acho que é a do Renato, hein, mano. Quero saber da pretona, mano. A pretona. Quero saber pra tirar ela daqui aí, que tá de moto, mano. Ai, ai, ai. E aí, tiozinho? Resolvido. Resolvido? O que que você acha daí de tentar dar um top nela ali no dinamômetro? Vamos. Vamos ver quantos que pega, bicho? Você tem um presente aí. Então, sei que eu queria ver. O que que você colocou aí? Esse aqui, ó. É nada. Kick shifter? É. E esse aqui, ele funciona igual o original. Ele vai direto na central. Ele é up and down. Ele reduz a marcha também, igual o carro. Quando você dá um toquinho, ele dá uma acelerada na moto e entra a marcha, entendeu? Ah, então reduz e manda a marcha agora. Ele reduz e é. Você consegue aumentar a marcha e consegue reduzir também. Caraca, o embreagem agora é só pra sair, então. Só pra sair. Você consegue reduzir ele. Esse quick aqui, ele é ligado na central de injeção original da moto. Ele funciona igual o da CBR 1000 SP. Caraca. Entendeu? Igualzinho. Só que é um desenvolvimento nosso. Aí sim, Paulinho. Entendeu? Eu quero ver. Vou testar na rua isso aí daqui a pouco, então. É da hora, tio. Tipo assim, você sobe e marcha, igual o quick normal. Pra reduzir, mano. Só tira a mão do acelerador e bate no pedal. Ele vai acelerar a moto e a marcha vai entrar. Então no dinamômetro ele já vai testar? Já vai testar agora. Não, no dinamômetro não funciona. Por quê? Porque tem que estar a roda da frente rodando. Ele é ligado na roda dianteira da moto. Que loucura! Então no dinamômetro eu não consigo mostrar pra você. Você vai conseguir mostrar pra galera na câmera um gordo mesmo andando com a moto. Ah, então vou testar. Aí você vai ver que a hora que você toca no pedal, ele acelera e a marcha entra. Aí sim, mano. Sozinho, entendeu? Galera. Vai ficar nervoso isso aqui pra andar, mano. Vai ser só marcha assim. E agora, mano, eu falei aqui pro Paulo pra gente passar a CB1 do dinamômetro, porque da última vez que a gente passou, ele tava ajustando ela momentos antes, sabe? E ela tava bem quente, né, Paulinho? Tava bem quente, né? E agora ela tá com o motor frio aqui. É só a esquentada de rodar mesmo. Não, vamos passar ela. E ver. Como é que ela tá. Vamos ver a brincadeira? Aí, 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 rapaziada. Vamos mais aí também. Olha isso aí. Pode filmar, Paulinho. Olha isso aqui, mano. Voltou. Escapão. É a Braba. Saiu um pouco do escape ali, velho. Eu não tô conseguindo filmar. Só o Paulinho botar os pontos. Vixe Maria. Bom, colocado no dinamômetro ali, rapaziada. Vamos aí ver como que vai ser a brincadeira aí. Começar a brincadeira, meus amigos da CBB. Agora vai entrar em ação. Ligou os controles da NASA. Acessando toda parte de formato, de tecnologia. Você já viu isso aí antes? Bota no dinamômetro. Não. Não? Não, não. Você vai ver se a hora que é. A hora da verdade, hein, Paulinho? Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai . . . Rapaz, você ficou um monstro! Tira esse fone. O Ian está com um fone aqui. Dá um fone aqui de você. E, mano. Olha o lindo, seu. O desempenho dela ficou muito diferente da última vez. Da última vez ela deu menos cavalaria Não deu? Porque estava quente Eu vi ele que marcou quase 143 cavalos Ótimo Isso é na roda, é muito bom Quase 150 Agora você está faltando jogar uma alvinha nela Porque ela está empoeirada Você é louco Ficou top Agora vou testar o Kik na rua Vou te mandar um vídeo Para você ver como ficou Mostrar para o pessoal que te acompanha Obrigadão mano Até Zica, obrigado mesmo CBM Zona está de volta Diferenciada E agora é a hora Valeu Paulinho Nossa senhora Vamos ver como vai ser isso aqui De Kik Shifter CBM Zona de Kik Shifter Deve estar um negócio Sinistro Deve estar um negócio sinistro Você é louco Vamos ver Vamos ver Vamos ver Primeirinha No Cê é louco Olha Nossa mano É só bater o pé É só bater o pé Que bagulho nervoso Que bagulho nervoso Não está apertando a embreagem Tá ligado Não está apertando a embreagem Que nervoso Que nervoso Sério Nervoso mesmo Muito louco Tipo assim Você só Bate o pé na marcha Bate o pé na marcha Já sai trocando Vamos ver Vamos de novo Para vocês verem Nossa senhora Fui Nossa senhora Olha Para reduzir Só no toquinho Só no toquinho Já reduz Nervoso Ficou top Ficou top Não tem nem o que falar Deu 299 No dinamom Vocês viram O bicha está braba Beleza Bicha está braba 299 No bagulho Kick shifter Remapeado Escapão Está cuspindo fogo É isso Ficou louca Está nervosa Está aprovadão Sério Merece o like Merece o like Compartilha Com seus amigos Que gostam de moto Está ligado Compartilha Com seus amigos Que gostam de moto Que o bagulho Ficou louco Sai mandando Aqui no kick É mandando No kick O bagulho É tenebroso Olha o controle de tração Olha Saiu levantando Está ligado E aí Você Você acaba dando Um toque na marcha Você amansa a moto Com o kick shifter Fica mais seguro Para andar Está ligado A moto fica mais segura Olha Nossa Liberdade nunca mais Só no toque Vocês viram Só no toque Só no toque Da marcha Nossa Que da hora Que da hora Rapaziada Da hora mesmo Top demais Vamos Vamos para casa Você vê Meu zona Voltou Mano Cheguei aqui em casa A moto Braba Ficou braba Esse kick shifter Ficou nervoso Eu só tenho a agradecer Eu Paulinho Por ter colocado Esse kick shifter Na moto E ter arrumado As válvulas Que estava desalinhada Não sei o que Lá Mas não foi coisa grave Foi um negócio bem simples Então mano A CV Meu Zona Está de volta Está na área Vou fazer muitos vídeos Com ela Vou fazer a Maria Matar a saudade De andar comigo Nela A Maria Andou comigo Uma vez Ela vai andar de novo Eu não posso Me envolver em polêmicas Não Não é polêmica Eu não quero É um rolê suave Entendeu Suave Por que você não quer? Você está com medo? Eu estou vendo que eu estou falando torto O que que houve? Tomou um soco? Eu tomei Não É porque eu fiz o canal No meu dente Meu Deus Fez o canal do dente? Uhum Agora eu tenho Vou lá deixar um like Nesse canal A próxima que eu vou levar Para andar Vai ser sua prima De biquíni De biquíni? Se der quantos likes Quantos mil likes? Sei lá 50 mil likes É 50 mil likes Ela é corajosa Viu? E você? A gente vai A gente vai Sou eu Obrigada Maria está ficando medrosa Já foi melhor Maria Maria é corajosa Maria é corajosa Só está meio Com o dente Estreperado Eu não posso Com o seu pé Por que você tem cosga no pé? Por que você tem cosga no pé? Você tem também? Não 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 Dei que pegue no meu pé Tem sim Bom gente Vou encerrando esse vídeo por aqui Logo logo eu estou de volta Tem vídeo novo aqui todos os dias Um meio dia Outro 6 horas da tarde Deixa o sininho de notificação ativado Para você não perder nenhum vídeo Vai lá no meu Instagram Que essa motoca aqui Braba pode ser tua E de graça E bom Vamos indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu E fui E é nóis 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 E é nóis